11 horas e 55 minutos, estamos de volta com o primeiro impacto interior na sua casa, no seu trabalho. Vem junto com a gente atrás da notícia. Nesse horário de almoço, nós somos o carro-chefe da informação e você está junto com a gente, tá bom? No cardápio seu do dia, o prato principal é o primeiro impacto, não se esqueça disso. Uma pessoa foi presa com pés de maconha que estavam sendo cultivados no terreno de uma casa lá em São João das Duas Pontes. A Larissa Cruz está sabendo de todos os detalhes e traz pra gente. Larissa, é com você. Sandro, olha, durante um patrulhamento ali pelo município, os policiais sentiram um odor forte de maconha. A gente sabe que tem esse odor característico, os policiais identificaram e a cerca de 50 metros visualizaram um indivíduo fazendo uso do entorpecente. Quando ele viu os policiais, até tentou dispensar ali o cigarro que ele estava fumando, mas o policial já tinha visto, né? E em abordagem, os policiais encontraram uma outra quantidade que estaria pronta aí pra ser vendida, pra ser comercializada. Além disso, os policiais encontraram com ele 100 reais em notas ali, né? Em dinheiro vivo, como a gente chama. Diante aí desse flagrante, os policiais fizeram uma busca na casa desse suspeito e olha só, encontraram três pés de maconha plantados em um canteiro. Como se fosse uma plantinha normal ali de casa, né? Que a dona de casa tem. Só que realmente era maconha. Claro, esse homem foi preso em flagrante, foi encaminhado para a central de flagrantes de Fernandópolis. E também essa maconha de dinheiro também foram encaminhados lá para o plantão de Fernandópolis, Sandro. Mas como a gente pode ver pelas imagens, estava grandinha, bem cuidada, né? Você viu ali, ó? Não usava agrotóxico, porque queria algo orgânico, né? E sempre lá regava de manhã e à tarde. Estava regando, cuidando. Nesse intervalo aí, de manhã até a tarde, ele fumava. Você entendeu? Trabalhar? Ah, não. Trabalhar pra quê, né? Tinha a plantaçãozinha ali, não precisava comprar lá, ó. Estava só no pito. Que música que está tocando aí? Ah, entendi. Está certo. Está certo não, está errado, né? Está errado. Aí muita gente fala, ah, ele está na dele ali, mas é algo errado. É errado. É lógico que cada caso é um caso. Aí é com a justiça. Não me cabe aqui, eu não sou juiz, né? Não sou juiz, então quem julga aí é a justiça. Está aí, ó, o policial. Parabéns à equipe policial. Identificando aí o sujeito que estava plantando maconha no terreno de casa. Audácia, né? Achando que, ah, não dá nada, não. Vamos lá, vamos seguindo aqui com as notícias. Muito obrigado, Larissa, pelas informações.